Bom dia meninas! Hoje teremos um Se Arrume comigo para o Parque Aquático. Então bora levantar porque o dia está lindo, muito bom para curtir um parque aquático, uma piscina, uma praia. Então assim que eu levanto eu vou dar uma checada no Instagram, no Facebook, como sempre, é uma rotina de todos os dias. Então agora vamos levantar, né? Então eu guardo meu celular, me levanto, despreguiço, com o cabelo todo desarrumado a si mesmo, tá gente? Não se assustem. Então agora eu vou dar uma olhada para ver como que está o tempo. Com esse tempo meio de chuva, meio de sol, então é bom dar uma olhada, né? Para checar se está com sol, para a gente curtir aquela piscina tão gostosa. No meu caso foi o Parque Aquático. Então agora vamos fazer a rotina, né? Normal, o que eu faço? Então eu começo lavando o meu rosto. Escovar os dentes. Agora vamos cuidar da pele, né? Então eu uso esses três passos da Clinique, que é ótimo. Esse aí é para pele mista, oleosa. Então esse aí é um gelzinho, tá? Para pele meio oleosa. Como minha pele é meio oleosa, então eu uso ele. Então é só enxergar com água. Depois passar esse tônico. Ele é ótimo. Eu amei esse tônico. Ele ajuda até a dar uma leve limpeza na pele, logo de manhã. E também fechar os poros. Então eu passo esse rolon para amenizar as olheiras, né? Para não tirar aquele ar de cansaço da noite. Agora vamos passar esse gel hidratante para a pele oleosa. Ele tem fator 30. Eu amo ele, pois ele não deixa minha pele oleosa, assim como os outros protetores solar. E hidrata, né? Então, pentear o cabelo. E bora tomar um café. Para ficar bem forte o dia todo. Dá energia, né gente? Então assim que eu tomo café, também vou dando uma olhada no blog, no canal. Vejo algum vídeo que está para editar, né? Porque eu sempre acabo editando aos poucos, sabe? Para não ficar nada atrasado. Então eu vou tomar o meu mix de frutas com um bolinho de chocolate. Confesso que eu não como muito bolo de chocolate, porque é muito calórico. Mas eu estou em férias, né gente? Eu mereço. Então bora escolher o look. Como é parque aquático, então não tem segredo. É o biquíni, um shortinho, uma blusinha fresquinha e um óculos, né? Já que está sol e eu amo. Esse óculos de coração, ele é muito lindo. E vamos escolher o que colocar nos pés. É claro, né? Uma Havaianas. Não tem coisa melhor. Agora vamos preparar a pele, né? Dar uma leve uniformizada para amenizar um pouco essas manchas, sabe? Horríveis que nós não queremos que o povo vejam. Então eu passo esse CC Cream da Oceane Femme. Ele tem fator 40, que é ótimo. Ele é branquinho assim, tá gente? Que vocês estão vendo. Mas ele tem aqueles pigmentos inteligentes que se adaptam à cor da pele. Dá para qualquer tom de pele. Eu acho bem legal. E dá aquela amenizada, sabe? Nas manchinhas do rosto. E dá para usar no sol, né? Porque tem fator de proteção. Vamos passar então também um protetor labial. Esse é o Baby Lips da Maybelline. Ele é este rosinha que eu amo. Dá uma leve corzinha rosa nos lábios. Não pode deixar sem proteger os lábios também. E eu dou uma arrumada na minha sobrancelha, porque eu não gosto de sair sem arrumar elas. Nada de maquiagem pesada, tá gente? Porque, queira ou não, na água vai sair tudo. E você também corre o risco de ficar tudo borrado. E então eu vou passar só esse rímel à prova d'água. Gente, lembrando, à prova d'água. Ele não vai escorrer na água. Então eu uso ele só para dar, sabe? É porque eu gosto para destacar o olhar mesmo, sabe? Mas se você não liga para isso, não tem necessidade de você ficar passando essas coisas. Agora vamos cuidar dos nossos cabelos, né? É essencial, ainda mais se você for loira. Eu uso esse Unique One da Revlon, que é ótimo. Ele tem 10 benefícios. Tem protetor, muitas coisas legais, sabe? Antifreeze, protege bem os cabelos e é ótimo. Eu amo esse Unique One da Revlon. Então dá uma penteada no cabelo para espalhar o produto. E vou amarrar, porque eu prefiro amarrado. Porque você vai molhar o cabelo, vai ficar meio que atrapalhando, né? Então eu amarro. Às vezes faço uma trança, mas nesse dia eu resolvi amarrar um. E colocar o meu óculos, que eu sou apaixonada por ele. E ficou assim. Agora bora curtir o parque aquático, né gente? Com a família. É um look bem básico mesmo para ir ao parque aquático, tá? Nada de especial. Um chinelo, um shortinho, uma blusinha. E depois tem que passar o protetor solar. Não se esqueçam, tá gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei para mim. Não deixe de se inscrever aqui embaixo. Acompanhar o vlog que eu também fiz, né? Do parque aquático, de que eu fui em Olímpia. E é isso. Um beijo enorme para todos vocês. E bye! Tchau, tchau.